Muitos desses caras, bam, 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 do mercado, cara, não tem noção de quão importante é que ele conseguir controlar o CMV, com coisinhas banais, coisinhas simples. Aí o cara fala, não, esse cara é grande, ele não precisa dessa parada, não precisa fazer a oficina do CMV. Por quê? Porque já sabe tudo. Não, eu tô cansado de conhecer um monte de gente, bam, 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 que fatura um monte e que não sabe que uma redução de 5% no CMV ia aumentar o resultado dele gigante. Ele não sabe disso. A pergunta foi assim, o que é CMV? Custo da mercadoria vendida. É responsável, muitas vezes, por até 50% do seu faturamento. Se você aprende a controlar esse bandido, você ganha o jogo do segmento de restaurante, do mercado de alimentação. Quem sabe, quem entende desse assunto, sabe disso. O cara não perde essa oportunidade, não.